Música Contabilidade na TV, apoio educacional, sistema Fenacom Sescap Sescom e SCI Sistemas Contábeis. Música Um dos assuntos levantados durante o quinto Eneconte foi a entrega das ECFs e quem conversa conosco sobre o assunto é o representante da Fenacom, Hélio Donin Júnior. Hélio, qual foi o problema na entrega das ECFs? A ECF, como toda nova obrigação acessória, ela traz várias novidades e grandes novidades e realmente foi um período bastante conturbado esse prazo final, esse momento final da ECF, os últimos dias e até porque nós tivemos uma questão um pouquinho diferente das outras, que foram várias versões, uma atrás da outra, inclusive nos últimos três dias tiveram três versões diferentes e uma versão no último dia às 17 horas. Então isso gerou uma série de contratempos, porque toda alteração de versão demanda que as empresas de software adequem o sistema para poder gerar os novos arquivos da ECF e também demanda que o profissional da contabilidade veja o que foi alterado e se ele precisa fazer alguma modificação na estrutura de ECF que ele vinha fazendo. E tivemos também alguns erros na ECF, como por exemplo, existia compatibilidade com Java em algumas versões finais. Então essa mudança constante de versões nos últimos momentos realmente causou um transtorno grande e muitos até deixaram de entregar a ECF, não por questões técnicas, mas por todas essas alterações que houveram no final. Quais as possíveis consequências desse problema? Na realidade a consequência direta é a multa, então nós temos aí uma questão de multa e responsabilidade da multa em cima dessa não entrega da ECF, que muitas vezes não foi causada por questões técnicas da área contábil, mas sim por questões de layout, de software, de TI. Então isso realmente é um grande problema e a instabilidade de nós termos uma sequência natural e tranquila para poder fazer a ECF. E o que o contador, que escritório contábil pode fazer agora? Eu acho que como sempre, como todas as obrigações acessórias, principalmente as novas, o grande segredo é planejar e começar a fazer com antecedência. Então se realmente se fizer, se começar a programar e a fazer as declarações acessórias com bastante antecedência, ou com a máxima antecedência possível, minimiza bastante a possibilidade de não entrega dessa obrigação, que foi o caso agora da ECF. A questão do planejamento por parte da Receita Federal também ajudaria, né? Ajudaria bastante. Realmente nós temos um exemplo muito claro, que até a FENACOM tem uma participação muito grande, que é o E-Social. A FENACOM vem participando de uma forma muito ativa na estrutura do E-Social, no desenvolvimento do E-Social, então ele foi lançado, o layout foi lançado em dezembro e em 10 meses nós só tivemos uma única alteração de versão. Por quê? Porque antes de liberar a versão final para o contribuinte, isso foi discutido internamente, foram apontadas eventuais erros, eventuais divergências, para na hora que soltasse um layout para o contribuinte, para o contribuinte final às empresas, ele já tivesse amadurecido e já tivesse todos os eventuais erros ou problemas já sanados. Então, usar a estrutura do E-Social, essa estrutura que vem funcionando muito bem para todas as obrigações acessórias, realmente seria muito bom. Eu acho que a FENACOM tem um papel importantíssimo nisso, levar essa estrutura para outras obrigações acessórias, para que nós não tenhamos alguns problemas que tivemos na ECF. E a FENACOM pretende agora entrar em contato com a Receita Federal para que isso não se repita no ano que vem? Não tenha dúvida, a FENACOM mantém contato constante com a Receita Federal, com outras entidades, Ministério do Trabalho, Caixa Econômica e Previdência, e a FENACOM está sempre atenta a esse mercado, a problemas que ocorrem e nós sempre agimos de forma bem efetiva para poder minimizar ou melhorar todas essas dificuldades que a empresa contábil e profissional contábil estão tendo. Muito obrigada, Hélio, pela sua participação. Isso é Contabilidade na TV, aqui no 5º Eniconte.